E aí galera que assistiu meu canal, tô de volta e hoje a gente vai reagir aqui a edição de 30 anos de aniversário aqui do Playstation e eles lançaram novamente aquela edição especial limitada do Playstation 5 nas cores ali clássicas do Playstation Então bora aqui reagir a esse vídeo e lembrando, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários pra eu saber e eu poder trazer mais conteúdos desse tipo Então bora lá, eu já estou aqui no canal da Playstation oficial e vamos ver aqui o Introducing the Playstation 30 Aniversário Collection E aqui a gente já vê no início do vídeo né, que ele já está nas cores do Playstation clássico Bora E da hora que ele já tem o Playstation 5 Pro ali né Senhor da Sony Nossa mano, o pessoal comprava aqueles adesivinhos né, pra colar Aquele discurso né, né Galera, olha aí Agora sim, a gente já pode ver aqui o Playstation 5 Slim edição de aniversário Então vai ser o Slim e o Pro né, pelo menos né O Slim vai vir também uma edição bem diferente tá, porque se vocês não sabem, tem uma edição do PS4 FAT Bem semelhante a essa daqui Só que na época não tinha o Slim nem o Pro, então só ficou no FAT Dessa vez o FAT ficou de fora, pelo que eu estou vendo E vai virar a Slim, que é a versão atual do Playstation 5 E o Pro E esse cinza, mano Modéstia à parte é lindo demais, cara Eu sei que gosto é gosto né, mas é lindíssimo Olha A cor cinza original Ah, ele vai ter um logozinho de 30 anos né É, até porque eu acredito que eles vão ser mais espertos né Essa tampa eu acho que eles não irão vender Aliás, tenho a certeza, porque é uma edição limitada Mas poderia vender né Porque a gente sabe que a versão Né, de aniversário vai ter essa marca aqui Não sei se é na tampa ou se é direto Acredito que é direto no console né Então eles poderiam vender essa tampa né Olha o logo O pessoal colocava um adesivo no FAT né Comprava no AliExpress Nossa, olha eles colocaram aqui Nossa, ficou no lugar do que? O 30 aqui, ficou da hora hein Nossa Até na tampa ficou ali ó Os detalhezinhos, pininhos Aproveitar o sabor Agora sobre o controle galera Tem uma curiosidade Eu juro por Deus que esse controle Quando eu vi aqui a primeira vez Que vazou né Ele Eu tenho a impressão que eu já Tinha visto esse controle E não me chamou tanta atenção Porque parece que os caras Aqueles caras que personalizam controles Direto me apareciam em grupos Do Facebook, Instagram O controle personalizado desse mesmo jeito Então o controle nem me chamou tanta atenção Apesar de eu achar lindíssimo Se eles vendessem separadamente Nossa Pode ser que venda né Não sei Mas esse controle Parece que já vi ele cara O console não Mas o controle parece que já Nossa, muito bonito né Muito claro Esse cinza é muito louco Nossa, olha esse Mano, esse cara personalizou o cabo USB Na forma do conector do Playstation Que maluquice Será que vai Isso tem que vir no kit Não é possível né Ou será que eles vão vender Cada coisa separadamente Olha isso aí Que foi da hora hein Criativo né Não vai mudar sua vida Mas Oxi Olha que legal Nossa O Playstation Porta Mano, o cara tá querendo me convencer A comprar um Porta ou um PS5 Pro Só pode cara Porque ficou bonito hein Pra quem quer colecionar Né, bonito Muito da hora hein Foi louco hein Essa eu não esperava hein Playstation Porta Tá de 30 anos hein Playstation Isso aí Nossa Basta de carregamento também Tá cinza Nossa aí O Playstation 5 Pro aí Em primeira mão Nossa Esse ficou bonito hein Caraca Eles querem convencer Você comprar Porque esse aí Ficou Quem é fã né De Playstation Esse é a versão 000 hein Esse é bonito hein 12 mil Nossa Vai ter 12 mil unidades galera Nossa Olha que louco Ah Esse aí Esse é difícil hein Essa é aquelas versões Que o cara vai vender Por 30 mil Daqui 5 anos ainda Suporte vertical Também é cinza Espero que venha na caixa Né Dessa vez SSD mesmo 2 Tera Wi-Fi 7 Ele vai vir na Não Entende isso Ele vai vir No DualSense Edge Na versão Pro Mentira Então prepara o bolso Meus amigos Dez conto Esse Playstation 5 Nossa Mas ficou bonito hein Bonito ele ficou Olha Do DualSense Edge Ah Case mano Bonito de Mas dá até dó Desar isso aí Nossa Olha Lindo hein Nossa Isso assim Playstation 5 Pro Ficou muito bonito Dia 26 de setembro Brindes 30 anos Vamos comemorar Nossa Olha Ficou bonitão hein Nossa DualSense Olha E aí O que vocês acharam galera Eu achei O apelo Beleza né Bonito Mas não quero nem imaginar Quanto vai vir Se já tá essa Esse alvoroço todo Por conta do preço Do suposto preço Na verdade do Playstation 5 Pro Imagina isso daqui cara Inclusive que vai ser Pouquíssimas unidades né Então Já sabe a galera que Os cambistas vão cair em cima E depois Quem quiser Que pague o preço Mas realmente Ficou lindo 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 Não tenho que falar E Sobre o DualSense Pelo menos o DualSense Eles poderiam vender né Pra galera aí Realmente Acredito que viria um preço Bem caro também Mas poderia pelo menos O controle vender Pra galera E o Playstation Porta Obviamente vai ser vendido Né Porque ele não vai vir Junto com esse kit Eu imagino Mas é isso aí galera Eu achei bonito né No quesito Beleza Lindíssimo Demais Se eu pudesse Se tivesse a oportunidade Né Que isso aqui Não vai ser fácil Eu acredito De comprar Teria com certeza E você Comenta aí Se você teria O Playstation 5 Pro Edição de 30 anos Ou se você acha Uma grande besteira Comenta aí Se ela estiver no meu canal Já se inscreve Link na descrição Do nosso canal De ofertas No Telegram E se você curte Esse tipo de conteúdo Assim de react Comenta aí Pra eu saber Pra eu poder trazer Mais vídeos Desse jeito Tamo junto Até a próxima Valeu Falou É nóis